Olá, Paulo Miaghi falando para a Rádio e TVNK para a nossa rede social. Um abraço à turma do Vinil. Eita, gente boa! Meus amigos, conforme a Bruxinha falou, o Brasil é um país turbulento, onde até urubu voa de costas, né? E até tartaruga pode ser vencedora na corrida dos 100 metros. No Brasil, até o passado é incerto e o futuro sempre se anuncia, as tragédias se repetirão, infelizmente. Por isso aí que nós contamos também com a nossa Daruma, dizendo que um ex-presidiário é condenado pela justiça como ladrão e criminoso, pode concorrer à presidência da República. Mas, sinceramente, eu acho que esse candidato faz parte da campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, instalado lá no gabinete do amor. Porque cada vez que ele abre a boca, os índices do Bolsonaro sobem igual foguete. história, 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 meu Deus do céu, né? Prestem atenção. E um outro candidato, ex-juiz, né? Também tem uma atuação ridícula, parece um ginasiano, não conseguiria emprego nem como síndico de favela. É inacreditável, né? Eu acho que ele também faz parte da campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. Ele nunca saiu do governo, tudo teatrinho, entendeu? Está tudo combinado de novo. E a nossa abelhinha, a rátia, diz que com esses adversários, o presidente Bolsonaro pode andar de moto, levando a Michele na garupa, andar por todo o Brasil, onde ele é aclamado por multidões, não é? E o que se comenta nos bastidores é que os adversários aí, candidatos à presidência, vão desistir logo, logo, né? Vão aí anunciar publicamente a sua desistência. Não sei não, né? Mas nesse final, um grande abraço aos nossos amigos Marcos Chinhei, Odair Correia da Silva, nosso eterno capitão, Cláudio Suzuki de Maringá, Paraná. É o Moca, Chique, é peruano. Um abraço a todos eles, dê uns likes e compartilhamentos. Acompanhe a programação Rádio TV Nikkei. Rádio Nikkei FM, 102,5, 10 à noite também, pela internet e rádio imprensa, só acessar. Nesse final, um abraço na nossa Manecaneca. Até a próxima.